Agora irei trazer uma ideia tocando os violões conforme os tambores de candombe. Aqui com o guitarrão irei fazer o tambor mais grave, que é o tambor piano. Com o guitarrão fazendo o tambor piano, a clave que caracteriza o candombe, com este violão irei fazer o tambor repique. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O terceiro tambor é o tambor tico, que ele é o mais agudo. Um, dois, três, quatro. 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 A CIDADE NO BRASIL